Olha, a minha vontade de começar esse vídeo é aquele vídeo daquele dinossauro. Vamos lá. E chegamos ao último vídeo da nossa série sobre múltiplas inteligências de Howard Garner. E eu deixei pro final a inteligência que eu achei assim mais bonitinha e a mais recente também, que é a inteligência existencial. E aí, eu vou fazer um último convite pra você. É a última vez que você vai me ouvir falando isso. Clica aqui se você não sabe do que eu tô falando, entendeu? E assiste os outros oito vídeos que estou falando a respeito das inteligências, tá bom? É oito? Não são sete, porque eu aglutinei um. Eu acho que são sete vídeos, mas enfim. Você entendeu, né? Então volta lá e assiste o resto. Inteligência existencial. Essa é a mais controversa de todas as inteligências. E durante muito tempo ela foi retirada, não reconhecida pelo próprio Garner, como um tipo de inteligência. Inclusive, ainda hoje, ela é objeto de estudo dos grupos de pesquisa ao qual o Garner presta orientação. Quando ele começou a pontuar e classificar as inteligências, ele sugeriu que haveria um nono tipo de inteligência e apelidou essa inteligência... Apelidou não, né, Vanessa? Deu o nome, né? Nomeou essa inteligência de inteligência existencial. A inteligência existencial ou espiritual, como alguns chamam, se caracteriza na habilidade de entender, refletir e ponderar questões fundamentais sobre a vida humana. Então, diferente da inteligência intrapessoal, em que você analisa questões, reflexões, anseios da pessoa ou da interpessoal, que vê o relacionamento do grupo e como as pessoas se organizam, a inteligência existencial pensa nos grandes temas do humano, sobre os grandes temas e preocupações dos anseios humanos de maneira geral. E ela pode se ligar a uma ideia de espiritualidade, sobre fundamentação da vida humana, tabus e a um tipo de inteligência própria de quem encontra o desfrute em ajudar o outro. Pessoas que são pacifistas, não gostam de violência, fomentam todo tipo de respeito a todos os seres humanos ou animais. Nossa, né? Eu fico rio isso aí, porque nós somos animais, né? Mas você entendeu, né? Seres humanos ou bichinhos, ela é uma pessoa que estimula a irmandade humana, a solidariedade, a compreensão e o amor ao próximo. Essa inteligência sugere que a humildade, típica de quem tem uma vida espiritual cultivada, facilitaria uma avaliação realística das suas forças e dos seus desafios, sem exageros, nem pra cima, nem pra baixo. Segundo Gardner, a pessoa com inteligência existencial ou espiritual tem adequado senso de autoaceitação. Compreende e aceita tranquilamente não só as suas limitações, mas as limitações do outro. Está livre da arrogância e também do seu inverso, que é a baixa autoestima. Tal pessoa se mostra extremamente flexível na busca de um equilíbrio harmonioso entre autoconceito, autointegração e autorregulação. Logrando com as suas práticas de meditação e contemplação, ver-se mais facilmente ligada a um todo. Trouxe uma citação do Gardner pra vocês entenderem. A capacidade de se situar em relação aos limites mais extremos do cosmos, o infinito e o infinitesimal. A capacidade afim, que é a de se situar em relação a elementos da condição humana, como o significado da vida, o sentido da morte, o destino final dos mundos físicos e psicológicos, experiências profundas do amor e de outras pessoas, e a total imersão numa obra de arte, por exemplo. É o potencial de uma espécie para se envolver com preocupações transcendentais, uma capacidade que pode ser despertada e desenvolvida sob determinadas circunstâncias. E aí, os exemplos que eu encontrei na minha pesquisa dariam conta de Madre Teresa de Calcutá, João Paulo II, Mahatma Gandhi, o Papa Francisco, pessoas que estão preocupadas com fazer uma reflexão e promover o respeito ao próximo, uma unicidade. Portanto, seria específica de líderes espirituais, religiosos e grandes filósofos. Novamente, filósofos ligados a essa temática mais transcendental. É uma inteligência que gera ainda muita controvérsia, porque ela necessariamente fala sobre fé, sobre distintos tipos de fé ou sobre o fato de se ligar a uma ideia de espiritualidade. Portanto, há dentro do meio acadêmico, pedagógico, ainda alguma resistência com ela. Porém, existem estudos que já assimilam e o próprio Gardner já incorporou como um tipo de inteligência válida. E é isso, chegamos ao final da nossa série sobre o vídeo de múltiplas inteligências. Eu espero que você tenha aproveitado essa jornada como eu aproveitei gravando e que você, professor, sempre que perceber que um aluno seu tem uma inteligência, volta aqui em alguns dos vídeos, dá uma olhada como você pode melhorar o desempenho dele na sala de aula graças a práticas pedagógicas guiadas por você tirar proveito desse tipo de inteligência que ele demonstra pra você. Lembrando que todos nós temos os nove tipos de inteligência, mas algumas estão mais desenvolvidas e outras pouquíssimas. Então, cabe sim pensarmos uma prática intencional em sala de aula pra lograr êxito e melhores alunos. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até semana que vem. Tchau! Simba, eu te apresento. Ai, meu amor, salém, salém. Ai, meu amor, perdão. Acabou! Peraí, que show? Acabou!